Eles tão forçando a porta, eles vão abrir a porta, ia começar a tirar a carne de novo. Agora, a partir do instante que a polícia chegar, a polícia tá demorando muito, acho que a polícia vai ganhar muito tempo. É a polícia militar, olha lá, abriram. Essa imagem vai ganhar o mundo, né gente? Agora quem segura? Infelizmente, essa imagem vai ganhar o mundo, a polícia joga gás e pimenta ali, as pessoas enfrentam. O rapaz não sabe se entra, se sai, ó. E a carne ali, ó. Eles pegam o que eles conseguem, o policial agora joga gás e pimenta dentro do baú. São cenas lamentáveis que nós estamos assistindo ao vivo agora. As pessoas brigando por um pedaço de carne. Gente passando mal agora, não enxergando absolutamente nada, ó. Eles puxam agora. O policial jogou uma bomba. Uma bomba de efeito moral, ó. Dentro do caminhão. Alguém chutou a bomba pra fora agora. Chutou nada, chutou uma garrafa de plástico. A bomba tá lá dentro, ó.